Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como forçar o certificado SSL no seu domínio na hospedagem da HostSeries. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar os nossos tutoriais. Então eu vou testando para você como você pode forçar o certificado SSL para abrir sempre o seu domínio com o cardeado de seguro. Então aqui no meu site ele mostra a opção de não seguro e http, dois pontos, barra, barra e o meu domínio. Então aqui ele tem que alterar para https, dois pontos, barra, barra para entrar como seguro. Então a primeira coisa é você precisar já ter o certificado SSL instalado no seu domínio. E após fazer isso, basta acessar o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que tem na descrição, que é ensino como acessar o gerenciador facilmente. E já dentro do gerenciador, na home, nós vamos acessar a pasta onde estão os arquivos do site. Caso você deseje estar fazendo essa configuração num subdomínio ou num domínio adicional, basta você entrar na pasta com o nome do domínio adicional ou subdomínio. Porém no meu caso eu quero fazer para o domínio principal. Então eu vou acessar a pasta escrito public underline html. Então basta clicar nela e acessar. E já dentro da public html vai mostrar todos os arquivos do meu site. No meu caso aqui é apenas um site em html normal, apenas de exemplo. E agora nós vamos ter que acessar o arquivo .htaccess. Para isso basta vir aqui no canto superior da direita em configurações, clicar nele. E vir na opção aqui onde mostra escrito mostrar arquivos ocultos .files, clicar para marcar e clicar em save. Após fazer isso ele vai mostrar vários arquivos que estavam ocultos e caso tenha já um arquivo .htaccess no seu site ele vai mostrar. Porém no meu caso não tem, então basta criar um arquivo. Então basta vir aqui em mais arquivo, clicar em cima e clicar no arquivo chamado .htaccess. Após fazer isso basta clicar em create new file. Então prontinho, agora o arquivo de .htaccess já foi criado. Basta clicar com o botão direito para editar. E agora nós vamos precisar editar um código, adicionar um código dentro desse arquivo. E o código ele está no site do blog do host2b.net. Então basta acessar host2b.net e aqui vai mostrar o código do .htaccess corretamente. Então o que você vai fazer é simplesmente selecionar todo o código, dar um ctrl-c para copiar. E após fazer isso basta vir no .htaccess, dar um ctrl-v para colar. E após fazer isso, clicar no botão salvar alterações. Agora se a gente vir no meu site e recarregar a página, ele já vai abrir automaticamente com .https e vai mostrar o cadeado de seguro dizendo que a conexão é segura. Apenas colocar esse código fez você forçar o certificado .htaccess no seu domínio pela sua hospedagem e agora todo mundo que acessar vai acessar ele como seguro. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma ataliação. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!